Música Essa aqui vai pra mulher Que sabe que é sem vergonha Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição de quatro Em cima da cama Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição de quatro Em cima da cama Vai quicando na brinca em pé Vai quicando na brinca em pé Vai novinha pular na piroca Bem do jeitinho que você já quiser Vai quicando na brinca em pé Vai quicando na brinca em pé Vai novinha pular na piroca Bem do jeitinho que você já quiser Vai quicando na brinca em pé Vai novinha pular na piroca Bem do jeitinho que você já quiser Vai quicando na brinca em pé Vai quicando na brinca em pé Vai novinha pular na piroca Bem do jeitinho que você já quiser Essa aqui vai pra mulher, que sabe que é sem vergonha Vai fazendo a posição, vai fazendo a posição de quatro Em cima da cama Vai fazendo a posição, vai fazendo a posição de quatro Em cima da cama Vai quicando na brinca e pé Vai novinha pular na piraca, bem do jeitinho que você já quiser Vai quicando na brinca e pé Vai quicando na brinca e pé Vai novinha pular na piraca, bem do jeitinho que você já quiser Acessi, escute, avalanche do funk É o terror do Youtube